Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais uma episódio na série desafios E o desafio de hoje vai ser jogar Black Ops 2 só que no PC gurizada Vocês sabem que eu jogo no console e no Playstation 3 Então provavelmente eu irei me arrombar aqui E antes de mais nada quero agradecer ao 3578 que me deu o jogo aí Pra mim tá trazendo vídeos para vocês no PC cara, valeu aí 35 Vamos ver nossas classes Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra me botar aqui Não tem quase nada liberado, joguei muito pouco no PC E normalmente como eu jogo no PC eu jogo de controle cara Só que o controle fica meio zoado E como é um desafio eu vou jogar sem o controle cara Eu vou jogar aqui no mouse e teclado que eu sou muito ruim Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui Tem 1185 Vamos ver se vai achar a sala aqui E quando achar eu volto beleza Falou Voltamos aqui gurizada Mapa do que tal cara Meu PC não roda no máximo o BO2 aqui Então a qualidade não vai ficar excelente cara Mas vamos ver o que a gente consegue arrumar Se começar a partida é claro Porque como o meu PC não é pica demora pra caralho Já começou eu aqui entrando agora Bora lá Gurizada não esperem o EV Não esperem nada porque eu não vou pegar gurizada Eu sou ruim demais de Filha da puta De ir no PC velho No PC eu sou muito ruim cara O time que tem que ajudar nós aí time O cara aqui velho Filha da puta vai aparecer ali ó Bom não veio então vamos descer Também não vou ficar camperando né Mata Caralho Nossa Minha mira é muito ruim velho Caralho Podia ter matado os dois lá Olha o cara aqui Caralho Meu ping também tá muito alto nessa sala Como tem poucos players Eu tive que deixar o ping Alto pra achar Conseguir entrar numa partida aqui Bom A gente tá positivo 3 barra 2 Com ping de 170 Olha o cara aqui velho Um kill o EV cara Vamos dar uma camperada aqui gurizada Olha o cara lá em cima Matei O EV cara O EV O EV pra gurizada Bora lá time Representa Olha o cara lá velho Olha o cara lá velho Mata Sai Foge demônio Mata o cara lá alguém Show Calma Caralho velho Eu não quero camperar gurizada Mas eu quero pegar pelo menos um streak velho Show Falta um kill velho Um kill Vai vai me dá uma assistência aí Já era Acabou meu Acabou meu streak Epa Acabou da vir lá hein Vem cara Vem cara Ai não vai vir Cuidado eu vou subir lá cara Eu não quero morrer caralho Vai parece Filha da mãe Show Caralho Travou aqui Aí bora Aqui lá Eita caralho Não é isso aqui Quero soltar velho Caralho Caralho Eu só tenho 3 balas Ai 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 Corre Ah Filha da mãe Tem um cara aqui velho Tem um cara aqui velho Matei Boa Ai Caralho Eu quero soltar Não quero soltar Eu tô soltando um streak errado ali velho Ah filha da puta Eu quero botar minha sentinela lá no meio velho Avança aí time Aquele cara ali tá camperando um monstro dele também Não consigo matar ele Morre demônio Matei Vai solta agora aqui Vai solta aqui Ai caralho Quase que eu consegui Como é que faz pra me abaixar ali pra me soltar meu streak velho Como é que faz Caralho Como é que troca ali velho Aê Porra Consegui Aê caralho Espero não ter soltado em cima de mim Bom Matou um Show O espalda dos caras tá pra cá Ó o cara aqui Matei Sem querer Mata Filha da puta Sai Vai Vai vou botar minha coisa ali no meio Ah tem um cara aqui Velho Caralho Cara Tô jogando até que bem Tô em primeiro do meu time moleque Mas eu camperei Gujarão É Isso sim que eu fiz é camperar Não sei da porra da casa ali velho Mas Vai solta Solta rápido Ah velho Nessa parte do teclado aqui tava difícil Eu não consigo Eu demoro demais Aí o cara me mata Ah tá Recarrega Vai agora Agora vai Vai solta Solta Aí Rápido Boa Tem um cara lá do outro lado Sai daqui Sai Caralha Caralha Não Não destrói Não destrói Aí Boa Boa meu parceiro Calma Calma Vamos lá Vamos ruxar um pouquinho Pra vocês não falar que eu só camperei Tem um cara aqui Mataram Esse pau virou Vamos pro outro lado Vamos lá sentinela Representa aí Deixa nós positivos sentinela Ó o cara aqui velho Ô meu Deus Como que eu matei esse cara Caralho Velho Quase que eu pego outro AV Ih Eu entrei sem querer aqui Não sei como é que sai Aí Forro Mataram Matei mais um Boa Vamos lá Ó o cara lá velho Cara eu só tenho que melhorar Minha mira Tocou um negócio ali Ó o vagabundo aqui Mata Matei Show Ah Eu tava do outro lado Da parede Cara Bom gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorita para ajudar a ligação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo Jogando no PC Sim cara Eu sei que eu camperei No começo lá Mas era para eu pegar Meu estreia Rigurizada Na moral Eu sou muito ruim No PC Cara Então Era isso Vou me seguindo por aqui Olha ali cara 19 barra 9 Meu parceiro Eu fui o que mais matei É isso mesmo Deixa eu ver Como é que faz para vir aqui No PC velho Aqui Ahá Fui o que mais matei Cara Cadê de 2 Meu parceiro Deixa eu voltar aqui Cara Deixa eu ver um negócio No meu KD Quanto que tá no PC Você já vê também Ó meu KD 1 e 9 Só que eu joguei com controle Também né Então era esse gurizada Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau Tchau